Música Segundo a Constituição Federal de 1988, os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios acontecem através de leis de iniciativa do Poder Executivo. Essas leis resultam em peças de planejamento. São elas, PPA, LDO e LOA. O PPA é um planejamento de médio prazo. A duração é de quatro anos e o início é no segundo ano do mandato do prefeito, adentrando o primeiro ano do próximo. Ela estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração. A LDO traça metas e prioridades da PPA, ou seja, ela traduz as necessidades da administração para o período de um ano. A LDO trata ainda do equilíbrio entre receitas e despesas e orienta a elaboração da LOA. Já a LOA tem que ser elaborada em compatibilidade com o PPA e a LDO, definindo como vão ser gastos os recursos. Em resumo, o PPA, a LDO e a LOA são um conjunto de leis que orientam e controlam o gasto público, se tornando um instrumento importante na fiscalização por parte da sociedade. Música